R$ 1.500,00, celulares da Xiaomi até esse preço, os melhores, quais serão, eu tô até com dois aqui na minha mão e quero contar um pouquinho pra você, então bora lá! Nesse vídeo eu vou te mostrar três tops celulares que vale a pena você adquirir hoje, os links dele estará na descrição eu vou começar aqui em torno dos R$ 1.300,00, ele que acaba sendo mais básico no quesito de alguns pontos técnicos que eu irei falar aqui, mas acaba ganhando em muitos outros, que é o Redmi Note 12S Qual é o grande detalhe aqui desse aparelho? O foco dele é para quem? Que é um aparelho com muito armazenamento, porque nós temos aqui 256GB com 8GB de RAM nessa faixa de preço é muito difícil, vou até me arriscar a falar que é impossível você encontrar um aparelho tão completinho com esse tipo de armazenamento se a gente for ver no mercado, normalmente é de 128GB, coisa que vai até acontecer com os próximos modelos que eu irei falar aqui, então se o seu foco for, por exemplo, baixar muito aplicativo deixar muita foto, muito vídeo dentro de um aparelho só, ó, Redmi Note 12S vai conseguir te atender muito bem sem contar que nós temos aqui uma câmera traseira, a principal, de 128MP a câmera grande-angular de 8MP e a sua câmera macro de 12MP eu sempre foco mais na principal, que é realmente a que você vai mais utilizar e conseguir tirar fotos bacanas na parte da câmera frontal nós temos uma câmera de 13MP ele, embora tenha essa câmera gigantesca de 108MP, ele só grava em até Full HD seja na parte da traseira ou aqui na parte da câmera frontal outro diferencial para mim, o fato dele ser um som estéreo então você consegue usufruir mesmo num preço mais básico dessa qualidade a sua tela nem se fala, olha só para essa tela, rapaz, é uma tela AMOLED 6.43 polegadas, taxa de atualização de 90Hz e com resolução Full HD Plus se o seu assunto for ver vídeo com boa qualidade, você vai conseguir se o seu assunto for jogar e também tem uma qualidade muito bacana, você vai conseguir aqui em jogos, sim, ele tem um processador aqui interessante, é o LG96 faz um trabalho legal, mas não seria o maior foco dele você consegue jogar todos os principais jogos do momento, aqui no canal tem até teste de jogos para você ver, mas não é o que mais chama a atenção, o que traz ele como destaque em relação à aquisição temos uma bateria de 5.000 mAh, ele tem a potência de carregamento de 33W e é um aparelho então aí bem legal para você ficar de olho mas se você quiser pagar um pouquinho mais ou ter outras funcionalidades aí eu começo a te indicar outro aparelho que é o Redmi Note 12 5G, é um aparelho que tem como diferencial exatamente como o próprio nome já diz 5G, o Redmi Note 12S, ele não tem o 5G, ele é um aparelho 4G aqui tem um detalhe que é importante se falar, em relação à tela, tela excelente, tela grande 6.67 polegadas, é uma tela OLED, estamos falando aqui também de um aparelho que tem a resolução Full HD Plus mas qual é o grande detalhe aqui para mim? é o fato que nem todos os modelos vêm com NFC, alguns vêm, outros não aqui no Brasil é comum a maioria não vir e ó, já se inscreve no canal, deixa o seu like se estiver gostando do vídeo para assim ficar sempre ligado quando trazer um conteúdo que vai te ajudar a fazer uma compra inteligente um outro detalhe aqui que eu acho importante dizer é sobre as suas câmeras nós conseguimos aqui fazer um trabalho legal, sim, ele grava em Full HD também seja na parte da traseira, seja na parte da câmera frontal tem infravermelho, o Redmi Note 12S também tem infravermelho tem 5.000 mAh, tem um carregamento rápido de 33W um hardware bom, teve o Snapdragon 4G1 aqui nesse aparelho então você vai conseguir jogar os principais jogos do momento com uma qualidade legal claro que algumas limitações dependendo do jogo, mas você consegue rodar tudo aqui o teste de benchmark da AnTuTu ao qual eu fiz aqui ele trouxe essa pontuação fenomenal 428.738 pontos então você consegue aí rodar os principais jogos do momento sem problema nenhum em relação também às suas câmeras, saiba que é uma câmera traseira de 48 megapixels na parte da frontal nós temos uma câmera de 13 megapixels que faz um trabalho aceito agora minha última recomendação e pra mim esta realmente é a melhor é a que você deveria ficar hoje se está interessado no Redmi Note 12 5G seria melhor porque o preço é mais baixo tem funcionalidades melhor e ainda tem um desempenho superior aqui no Redmi Note 12 5G que é o Poco X5 5G é um aparelho também que o preço caiu demais estamos falando que antes era em torno de R$1.800, R$1.700 para agora você encontrar em torno de R$1.400 achando loucura? é sério nos links na descrição eu consegui encontrar essas ofertas para você e deixei separado claro que dependendo do momento que você estiver vendo esse vídeo possa ser que o preço alterou é por isso que você tem que estar sempre ligado quando eu trago as novidades aqui sempre atualizadinha e ele que traz de diferencial um dos grandes diferenciais não é tela não é as câmeras que acaba sendo praticamente a mesma coisa que do Redmi Note 12 mas sim o seu processador e o seu preço nós temos o Snapdragon 695 ele acaba sendo mais poderoso do que o Redmi Note 12 5G sem contar também que a maioria dos aparelhos já vem com o NFC pois aqui no 5G nem sempre a gente consegue ter essa facilidade para encontrar adquirindo diretamente aqui no Brasil então acaba sendo uma excelente opção de compra então a gente espera que você tenha gostado desse vídeo se você gostou, deixa o seu like se inscreve no canal lembrando que todos os links estão na descrição eu vou ficando por aqui um forte abraço fique com Deus tchau, tchau 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 tchau